Demorou, demorou, demorou a sua rima mano é mó mesmice A sua barba equivale ao tamanho da sua burrice Cê tá ligado, aqui não tem caô Cê parece até com o Gabriel Pensador Mas aqui é ataque, não é resposta Esse aqui é o Gabriel Pensador que só pensa bosta Cê tá ligado, na rima eu sou capaz STN é a sigla de Satanás Então presta atenção, eu vou no papo reto Sabe por que irmão, esse é o dialeto Sabe por que eu sou MC Parece o Bin Laden, mas na rima você vai se explodir Presta atenção, eu vou no improvisado Tá ligado irmão, que você vai ficar essequelado Então, presta atenção como é que é Cê tá ligado irmão, que na rima você é Zé Mané Eu vou rimando e encaixando na base A blusa é camuflada, mas na rima cê é kamikaze Tá ligado, vai se suicidar, então eu quero ver Você responder e truca STN volta Não, não eu vou pensar, não vou pro é o carro Querida, ai, três, vai, três Vai Pode crer, vai soando ali o pandeiro E eu vou representando que eu sou guerreiro O pandeiro representa a capoeira, o hip hop Então vai vendo irmão que é que não doa stop Representa a capoeira aqui no duelo Chego em você e te dou um martelo Tá ligado irmão? Essa é improvisada, se TN chega só na martela cruzada Já era Zé Zé, tiro com uma rasteira, não fica de pé Cê tá ligado que eu sou assim Falou terrorista, terrorista sim Pode crer, irmão, que aqui você é uma piada Me chama de Bin Laden, eu chamo Al-Qaeda Quero ver agora como vai sobreviver Com minha salavada de missão de R.A.P Então vai vendo, íntimo, esse é o ritmo Não, esse é o íntimo, mas não, não somos íntimos Vai vendo, então você é meu inimigo E eu falo, me chamo STN, despertou mal antigo Eu vou surtindo, tipo um dragão Me chamo STN, chegando na provisação É isso, irmão, acabou, você é a parada Tipo um dragão, eu te mato na baforada Se geral gostou, eu volto de novo Com uma baforada, eu te queimo no fogo Agora presta atenção no STN, no freestyle Vou te pegar e te curar no para-raio Ali em cima, eu tô falando, é lógico É ali no para-raio, em cima do relógio Então eu falo, para com o raio Droga muito mais pesada é o freestyle Então pode crer, irmão, também não falo Tudo perdido, porque isso pra mim não é droga Pelo menos pra mim Então vai vendo que aqui é STN Mandando belas rádio da MFM Antipm, 100% de copa Você não ganha de mim, porque é idiota Anota, hoje é sua derrota Você tá ligado, irmão, que pra mim Você é lorota Eu não to lero Mas lero, lero Ganhar de você Pelo menos espero Nesse duelo Então vai ver o Int E hoje pra você Não tem revide E te fecha Pum, assim disse o proeta Sua rima é tipo pum, freada de bicicleta Tá ligado, esse é o improvisado O seu rap é cagado, todo peitado Cê tá ligado, cê é mala sem alça Seu rap é cagado, tá explicado pela calça Tá ligado, irmão, deixa eu te falar Porque nessa parada eu vou chegar a improvisar Tá ligado, irmão, que eu sou vagabundo Conta no relógio, 45 segundos Tá ligado, irmão, vou te falar 45 segundos pra eu poder te matar Você não me respondeu o que eu falei Sabe por quê? Na batalha eu sou sensei Irmão, aqui eu faço o meu papel Aí joga suas tranças, Rapunzel Pra ver se você arruma uma rima Porque, irmão, cê não fez a disciplina Aqui é tipo repente, meu irmão Mas não vem pagar, parceiro, de Lampião Porque eu sei que você gosta de Anitta Parece um Lampião Mas rima que nem uma Maria Bonita Terceiro! 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 Se alguém tiver a garrafinha da água pra fortalecer o irmão do beatbox E a garganta secou E fortalece aí Quem dá o primeiro voto? Voto de Douglas Jim Terceiro round Terceiro! 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 Voto de Demorou vai pro Inti Inti tá na próxima! Terceiro! 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 Obrigado.